Vamos dar um final pra fazer palmas, amém? Mulheres de Deus, mulheres de oração Elas pensem na luta de rosto no pó e joelhos no chão Já que neste lugar, já volto contemplar Acabecendo na glória, nossa vitória acabou de chegar Nós somos mulheres de Deus, mulheres de oração Elas pensem na luta de rosto no pó e joelhos no chão Já que neste lugar, já volto contemplar Acabecendo na glória, nossa vitória acabou de chegar E a palavra de Deus é encontrarmos mulheres de muito valor Encontramos marinho, uma selva que é o apoio do Salvador Só que a médica sabe livrar da espada do filho você E a mulher pecador encontrou a Jesus e ungiu seus pés Mulheres de Deus, mulheres de oração Elas pensem na luta de rosto no pó e joelhos no chão Já que neste lugar, já volto contemplar Acabecendo na glória, nossa vitória acabou de chegar Já ouviu falar com a orgulha que todo mundo a gente tem jeito Ela quer o seu amor de Deus, com a orgulha que todo mundo a gente tem jeito E nos mata a Maria, a gente veio, quer pra pela retirar E esta foi rainha, porque confiou e soube e esperou Mulheres de Deus, mulheres de oração Elas pensem na luta de rosto no pó e joelhos no chão E aqui neste lugar, já volto contemplar Acabecendo na glória, nossa vitória acabou de chegar A irmã Lídia acendeu sua casa e filhinho pra obra de Deus Amorou por um filho e sua oração o Senhor respondeu O filho era cheia e contou assim, só o Senhor é Deus E a viúva deu tudo que tinha provada e o olho desceu São mulheres de Deus, mulheres de oração Elas pensem na luta de rosto no pó e joelhos no chão E aqui neste lugar, já volto contemplar Acabecendo na glória, nossa vitória acabou de chegar São mulheres de Deus, mulheres de oração Elas pensem na luta de rosto no pó e joelhos no chão E aqui neste lugar, já volto contemplar Acabecendo na glória, nossa vitória acabou de chegar Acabecendo na glória, nossa vitória Aleluia! Aleluia! Irmã Luciana, minha amada, venha adorar o Senhor com a adoração querida Aleluia! 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 Glória a Deus! Legenda por Sônia Ruberti E aí E aí